Fala pessoal, beleza? Ontem foi o 47º dia do desafio e foi dia de correr 21km na meia maratona de Balneário Camboriú. A prova estava bem cheia e com mais de 1.600 inscrições. Como não sou acostumado a disputar provas dessa distância, minha meta era terminar a prova em 1h45min, o que seria a pace médio de 5 minutos. Por isso, no início saí num ritmo bem tranquilo para não quebrar no meio da prova e assim consegui terminar a prova como planejado. Olha só que fofura, tinha até um doguinho participando dela. Voltando a falar sobre a prova, além da distância de 21km, o maior desafio dessa prova era a Estrada da Rainha, com altimetria de 63m em torno de 4km entre subidas e descidas, de ida e volta, bem desafiadora. No vídeo, algumas imagens que consegui fazer enquanto eu estava nela. Como podem reparar pelas minhas expressões faciais e o pessoal andando no fundo do vídeo, era realmente um trecho bem complicado. Mas que depois valerei a pena pelo visual incrível que tem chegando no topo e depois descendo. E foi isso pessoal, terminei a prova com um tempo de 1h41min30s e pace médio de 4h50min. E assim conclui o 47º dia do desafio. Valeu pessoal e até a próxima.